Muitas pessoas pediram e eu finalmente vou atender o pedido de vocês porque a voz do povo é a voz de Deus Hoje eu vou tá soltando o Adam Pack usado no Guerra de One Piece MCP do Inemafu Sim, aquele Guerra que eu ganhei, eu posso falar que eu ganhei Eu vou tá soltando pra vocês esse lindo mapa de um ano E é essa Adam de One Piece que a gente usou que dá pra travar várias batalhas Mas não vai ser só isso não, porque eu chamei vários amigos E a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois vamos tirar um Mega PVP E lembrando, a gente tem Lucky Blocks e vamos ter todas as frutas aqui de One Piece pra escolher Bom, que vença o melhor E aí rapaziada, tá todo mundo pronto aí, mano? Não, que fruta aqui Ah, só pra falar Bom, todos vocês participaram do Guerra de One Piece, né? Eu acho que esse mapa aqui lembra alguma coisa, né? É Bom, o Space não tem memória boa, mas o Lost Webber e o Puck tem Porque foi a gente que ganhou Ah, meu Deus Esse mapa aqui me lembra tristeza, fechou? Ah, foi mal aí, então Ah, só pra falar Chega aqui, chega aqui Ali, ó Eu lembro que eu já morri ali, morri ali do outro lado Morreu lá também, ali na frente Enfim, galera Aqui tem um baú onde vai ter todas as frutas aqui de One Piece É, já roubaram metade das frutas, né, mano? Coloca as frutas aí, mano Coloca as frutas aí E aqui tem um baú onde vocês podem escolher a roupinha de vocês Bom, hoje eu vou fazer tudo diferente Normalmente eu só escolho a do Luffy Já vou pegar uma roupa diferente aqui, mano Eu vou pegar aqui também Eu vou pegar a roupa do Luffy Alguém já roubou a Yame com gura Não devolveu Mas vocês não vão devolver as frutas pro baú, não? Ué, não era pra pegar? Devolve aí, né? Não já tem que pegar Não era pra pegar ainda? Óbvio que não Não já Mataram Esses caras morrem em lantra, velho Essas pessoas Tem que matar mesmo e acabou Não, eu vou roubar a Yame com gura Ó, todo mundo colocou aí Todo mundo no baú já, mano Cadê? Tá faltando duas frutas Tá mesmo? Tá faltando Tá faltando uma Tá faltando uma É, rapaziada Tá faltando a Dragon Tá faltando a Dragon É, rapaziada Tá faltando a Dragon Tá faltando a Yame com gura Tá faltando mais fruta aí Eu sei, tá? Eu sei Mota aí, mano É, rapaziada Vamos agilizar aí Tá todas as frutas aqui Aí vai, eu vou roubar a viagem Então vai, ó No jaca não pega só fruta Um... Todo mundo fecha o baú, seus pilantra Pode fechar o baú aí Pode fechar, pode fechar Fecha o baú Faz todo mundo fechar o baú Vai Um, dois, três Já Pronto, peguei a minha Peguei a minha também Tá Todo mundo pegou? Peguei a minha Cada um fala fruta aí de vocês Cada um fala fruta aí de vocês E aí? Tá E aí, é pra hoje Tá O Puk pegou a Gomo O Ebert, você pegou qual? Yame Por que você pegou duas? É Yame Você não vai conseguir comer Só pra falar Sério? Ah, é, não é do negócio mesmo? É Tá Ah, poxa É, ó aí Lógico, qual que você pegou? Eu peguei a Goro Ah, Goro E você, Space? Peguei a Yame Kungura Ah, e você, Ebert? Tá com qual? Agora eu peguei a Yame Só que essa Yame Ah, demorou então Ponto Comi minha fruta Tá, eu quero falar pra vocês, galera Que tá valendo os 10 minutos Porque esse foi o início de vídeo Mais demorado de todo o meu canal Eu sou da família Eu sou da família Chinchão, filhão É difícil Ele é da família Chinchão É difícil gravar com pessoas inexperientes Igual o Ebert Beleza Ah, é, Ebert Esse merece apanhar Bom, bom que vocês estretem à vontade Eu peguei a família Don Quixote Cara, porque toda vez que eu jogo essa Aldon Eu pego a família Don Quixote, mano É incrível Eu também não sei Eu sou da mesma família que o Lott, velho Literalmente Eu sempre pego a Charlotte, mano Impressionante Eu sempre pego a Don Quixote Mano, pra esse tipo de vídeo A melhor família Eu acho que é a Dráculi E a Monkeji, mano Beleza É, o problema é pegar, né? É Pô, a Domi Hawk também Para A Domi Hawk é a Dráculi, né, seu Zé? Ah, tá Meu Deus do céu Desculpa demora aí, Crazy Cara burro, mano Tá achando ruim? Não, não tô achando não Aí, Cray, você já finalizou o início do seu vídeo? Bom Ainda não, hein? Ainda não, tá quase Tá no começo ainda, tá no começo ainda Beleza Tá travado, cadê lá Caramba, eu tô ganhando muita esmeralda, velho É muito boa a esmeralda Tá Ah, e a gente tá usando a versão modificada igual a do Guerra Então os drops vai tá legalzinho, igual no Guerra, mano Opa, pilhagem 3 ainda? Ai, eu bati, não Não Não, eu bati no Rayleigh sem querer Se ele me acertar, eu acho que eu tô no hit aqui Se ele me acertar, eu tô no hit aqui Caramba Nossa, segue aí, Cap, só pra falar, viu? Mano, eu acho que tá no Peaceful, mano Eu vou até ver, se tiver no Peaceful, eu jogo logo e tiro Ô, Ebert Tá no Peaceful Esse Crazy é um burro, né, mano? Ô, demais, velho Dá até ver, né? Tadinho, velho Bateu no Rayleigh, mano Porque eu tenho coragem Diferente de você, ô, seu bunda mole Hoje eu tô poucas Poucas? Poucas ideias Pô, não Você acabou de falar que bateu sem querer, seu bunda mole Mas eu luto contra ele, não tem problema, não Pode vir você e ele, fica o Spun com os dois Dá ré no brinquedo, porque hoje eu tô poucas Caramba Caramba Chamou pro X1 Chamou pro X1 Relaxa, relaxa Mó bunda mole esse cara E me respeita, tá? Porque o Guerra que você tem tá nas minhas costas Eu sou a pica grossa daqui Calma, cara Calma Calma Tá tudo bem Cai Ah, 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 ah Ah Não, é zero, é zero É zero Vou até ficar quieto Porque você tem razão Não, é zero Eu só não vou falar nada Porque eu tô quieto É, eu não vou falar nada Vai que eu não ganho o outro, Guerra É zero, tio É zero, tio Exato A gente ganhou porque tava unido Menos o Space Esse cara vai apanhar tanto agora Ai, eu bati no Highlight Tô crazy, cadê o centro? Tô te caçando desde o início do vídeo Vai, por que você tá me caçando? Vai, quando eu te achar, você vê Ah, eu tô perto da nossa base Onde que foi a nossa base? Ah, beleza Beleza Nossa, eu bati Eu não bati nele, não É boa, Herbert Eu ouvi você batendo no Rayleigh Você viu isso, velho? É, bati no Rayleigh, mano Bom que vocês já vão pegar o Haki aí, tá ligado? Então Bate em mim, velho Bati o problema Nossa, você viu o cara Bate em mim Gratuito Então ele é? É Sei não, hein Sei não Acho estranho Beleza, mano Achei no mínimo duvidoso, fechou? Mano, eu tô fazendo Fechou não, abriu, pô Ah, oi, velho Mano, não, não, não Alguém tira o Puck daqui, mano Por favor, velho Nossa, mano Afrante que eu tô É uma das melhores Caraca, mano Tem quem tá puxando aí Com a garganta aí, velho Nossa Só os puxão de catarra aí, mano O cara mandou no jeito, mano Com nada entupido aí Até agora eu não peguei uma pilhagem Mano, eu peguei Eu abri tudo no game não Pilhagem, meu filho Eu tô com uma pilhagem 3 Uma 2 e uma 1, tá? Só pra Fazer esse cardinho Eu tenho pilhagem 3, mano Você pode dividir com a gente, mano? Tipo O cara vai dividir a espada? O cara que tem ali Ele pode dividir, né, mano? Oi, Space Oi Não vou dividir, não Que você perdeu o guerra Aqui pra tua Aqui pra tua Não, tô brincando Tô brincando Tô aqui Tô, 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 tô Caraca, Space Vai tentar sem moral total, mano Só pensei Que ele ia ser doido Desmoralizado Não, você tá sem moral total Space é bom Ameaçar é outra coisa Mano, Space Sem moral total, velho Bom, como eu tenho pilhagem, velho Eu posso fazer um Farms Desmoralizado, hein, Space Eu tenho pilhagem E tenho logia, mano Então meu Farms Tá sendo muito safe, mano O meu também Ah, então O meu também Ele falando O meu também Não usou meu parceirinho Porque ele ganhou guerra, tá? É Vou falar agora Vocês vão falar isso, mano Palavras não bastam Tem que se envolver Primeiro Guerra da Vida Foi carregado Até o 2 Olha Que 2 É Que 2, que 2 O de Naruto lá Ah, o de Naruto não nasceu não Ele ganhou o grupo Ah, ele ganhou o grupo É, eu tava na Kati Eu tava na Kati Ah, mas quem ganhou Foi o primeiro a morrer Toma Ah, então quem ganhou Foi você Não, não Quem ganhou Mas aí Você perdeu a razão agora Não, quem ganhou Foi o Canho e o Drank O Dano Naruto Eu ganhei 5 guerras Quem ganhou foi você? Cara Não, não sei Porque era um guerra equipe Não era guerra solo Que as pessoas fez time Então É, então É Space, viu? Como você tá Você tá errado Tá errado aí Space, tá vendo? Não, Space não, né? É o Lost Nossa, nós tá atacando Nós tá atacando O Space não falou nada E nós tá atacando ele, mano Ninguém mandou Não tem guerra Vitor, tá pra confundir a voz Os dois Meu Deus, minha vida Você não pega mais Você não pega mais o pai Com os 200 de maestria Quê? Calma Jô Não, eu tô falando que eu Matei o Mihawk Eu tô aqui com a Yoro O cara fazendo a piada De 2042, mano Nossa, então eu tô no futuro Então, mano Pra você ver Não tá bom, não? Você tá no futuro? Não Beleza Tá Mano, o bom é que o Rainy Não arruma nada comigo, velho O Rainy não arruma nada Beleza Só que eu tenho que devagar Mas se eu tiver com problema No encanamento Talvez ele te ajude a arrumar Mano, meu Deus, mano Na moral Eu vou até explodir o mapa aqui Sem querer, tropa Foi mal Se lagar foi porque Eu explodir o mapa, mano Eu explodir o mapa aqui O cara tá engraçadão hoje Eu tô dando hotas risadas Com as piadas dele Pra você ver, mano O cara tá É que eu coloquei um palhacito Sem querer no almoço hoje, mano Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Alguém para esse cara, velho É impossível aí Tirar esse cara do vídeo É melhor parar mesmo Porque o pai tá vindo de Gear 5, tá? Meu Deus do céu Alguém para esse cara, velho Pelo amor de Deus, mano Cara, o Rainy tá quase morrendo, mano Eu não sei como vocês estão Vocês estão bem? Mano, eu tô muito bem Eu tô muito, muito bem, velho Tá bem, é Bem eu também tô Tô bem até demais, filho Bem eu também tô Beleza Então vou ver quem É o Thor Ah, o cara já desvirou É o Thor Pode crer Vai lá, Enel Vai lá, seduzente Maestria Vai lá, Enel Vai lá, Enel Cara, o cara Já vai ficar falando Que você é um deus também, né? Você matou o Milhawk Lost? Matei, filhão Ah, tá Já ia perguntar Porque estava nesse capacete aí De Milhawk Pronto Por que eu matei o Milhawk? Mano, eu tô pronto, tá? E só pra falar pra vocês Faltam, tipo, alguns segundos Pro PVP ficar on, mano Eu também tô prontíssimo, tá? Ah, eu tô basicamente pronto também Só uma pergunta Quantos vocês têm de maestria? Eu tenho 165 Não, eu tô falando sério Não, eu tô falando sério Vai, em 10 minutos Não dá pra fazer tudo isso E aí, culpado E aí, culpado E aí, culpado E aí, culpado Ah, mano Olha o cara lá Acostado voando, mano Então você quer ter que ser Uma DM Supremo daqui Tem uma DM Supremo Me falaram que tem um mano Que tá contando piada Muito engraçada aqui, mano Que merece ser até banido Não, não Não faz isso Não faz isso Não faz isso Tem 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 Nossa, quem você acha, mano? Você, né? Então você tem que ser banido, né? Porque você acabou de entrar Você é uma piada Ô, você tá Você tá Você tá zoando o DM Supremo Não, 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 não Ah, tá Ô, Cris Você seria uma piada de bom gosto Aquela que todo mundo gosta de ouvir, tá ligado? Mano, eu sou só de raiva também Toma, Cris Toma Eu posso, então, Tony? Ih, cadê o Cris? Cadê o Cris? Deu o Haki, quer ver? Não, deu não Deu o quê? Nada Ah, não Não vale usar esse bagulho que ele deu, não, véi Demorou Ele é um DM Supremo Não, mas é aí O PP tá O PP tá on Posso sair caçando Como tá? Eu sou um Deus Eu sou um Deus O Lost O Lost Entrou no personagem O Lost Entrou no personagem O Lost O Lost Tá louco O Lost Entrou no personagem Aí, filhão O maluco Ficou doente Não O Lost Entrou no personagem Deixa eu ver o que o Lost Tá fazendo Que o cara ficou louco Não, Deus Eu vou sair Não é por nada não Mas eu já vou sair caçando, tá? Calma aí Já, já vou sair caçando E aí, Cris? Me dropa aí o Haki do Arramamento Alvançado Nossa, ele ainda chegou meio que mandando no Cris E aí, Cris? Me dropa aí o Haki do Arramamento Alvançado Não falou nem por favor, mano Se você não deu esse vira aí, rapaz Opa, e esse homem aqui? E esse homem aqui? Como é que você tá? Sério? Ah, já vai arregaçar Mano, acho que eu tenho um barulho de Ah, tá, foi o Haki do Puck Calma aí, Herbert Tá, calma Já vai morrer Calma, aqui eu tô de boa Calma assim, aqui Calma Calma Meu irmão, deu muito leve Calma Tô de boa, você é Crazy Matou Não, tá Matou E esse cara? E esse cara? Aê, caramba Beleza, tinha cair Beleza Cara, tudo lagadão aí E aí, Crazy Como é que você tá, cara? Mano, eu tô bem exato Agora foi Eu também tô bem tranquilo Corta Bem sincero Sai fora, sai fora, cara É Crazy, é Crazy Tá muito engraçado ver isso aqui, mano Que o Puck tá, literalmente Correndo do loja E esses caras aqui? Você quer afastar eles? Calma aí, calma aí Já sei, já sei, já sei Calma aí, calma aí, tropa Calma aí, tropa Vamos fazer uma magiquinha aqui, mano Rapidão? Bora, bora Vamos fazer uma magiquinha aqui Rapidão, rapidão Faz uma magiquinha aí Aí, a mágica aconteceu Vamos lutar agora? Oh, agora vamos Agora dá pra lutar, mano Nossa senhora, mano Alguém abriu a gaiola Nossa Abriu mesmo Eu tô dentro dela, tá? Tá bom Deixa eu ver aqui Foi o do Flamingo Foi o do Flamingo Bora, bora Bom, tá valendo Você não veio Porque você não quis Meu Deus, mano Beleza? Eu tô dando aqui Cris, toma cuidado com o tal De mano que começa com o Puck aí Ele parece que tá com o bagulho Um pouco suspeito Não tá nada suspeito, não Oxi, oxi É que você não viu ele ainda Beleza Você tá bem aí, Cris? Não, ele tá Mano Vai mandar bem a real Vai mandar bem a real Eu tô bem zaço, mano Pior que eu também, hein? Você fez eu perder o XP desse jeito Por quê? Ah, eu não consigo ativar meu modo mais forte Pra mais de que eu perdi o XP, véi Nossa Calma, eu tô no meio de uma luta aqui Muito concentrado Então Eu tô preocupado Cadê os povos? Ah, eu desisto Não consigo ativar meu modo mais forte E eu sou um deus Mano O cara entrou mesmo no personagem Ah, velho Você vai ficar soltando esse bagulho aqui em mim, mano Que ódio, véi Cadê você? Entrou, entrou Vou te ajudar, meu Toma Ah, mano O cara vai ficar fazendo o celular, véi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha pra trás Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma Mano, para de fazer o voar, mano Que puta chata, véi Foco crazy Foco crazy, foco crazy, foco crazy, galera Bora derrotar o crazy Enquanto vocês focam crazy, eu mato vocês Eltro Ah, olha esse Yami, mano Que chuta da merda do caramba A Yami é muito chata, velho Mano, eu odeio lutar contra a Yami, mano Puta chata da despreta, mano Pô, vou ficar no F5 Meu poder é bom pro F5 Beleza, já tem alguém aqui Nossa, eu vi o doidão de Nika, mano É o pai, né Beleza, vai aí, gigantão Já tremeu na base O cara é eu, né, crazy Vai aí, gigantão Treme Cadê? Ô, meu po... A minha fruta não tem nenhum poder O meu rauc tá aqui no meio, mano Que cara estranho Beleza, toma aí Tá, o Lost já vai de base, ó Vou Mano, esse daqui tá se tornando uma luta Meu Deus, o seu, mano Meu Deus Tá porrada infinita esse daí É, toma uma luta infinita aqui Mano, o cara da Yami Para de me mandar pra cima, Herbert Meu Deus, mano Mano, eu nem tô aí, cara Cara, quem é o que tá mandando pra cima, mano? Eu acho que é o Puck Eu acho que é o Puck Nossa, mano Calma, deixa eu ver se é o meu Não, não era Não era eu, não, filho Nossa, o fruta chata Que cão, mano Já era Nossa, eu odeio a Yami, mano Alguém leva o Herbert Pelo amor de Deus, mano Eu não tô aí, cara Não é o Herbert É o Space Beleza É o 100, é o 100 Cara, vocês tão tomando dano? Eu tô, e muito Tá mesmo? Porque tão todo mundo focando em mim que eu sei Só porque eu tô com a GOM Se ninguém é bobo, deixa você forte Mano, é só o Crazy Tava te regaçando Só, era só eu, tá Não é possível, mano É só eu, só É você que é um pouquinho fraco Ah, Cris, na moral Despertei o poder do Deus Pô, Cris, na moral, mano Na moral que eu vou te matar Me dá um Gear 5 aí Vou te dar 5 Vamos aí, um Gear 5 aí Beleza Vai, vai, Cris Rebenta ele, Cris Mano, eu tô tentando, mano Só que o cara tá com a GOM O meu haki tá acabando Então eu vou ter que descer o caçete Eu vou ter tudo, Cris Meu haki tá acabando também, já Já vi, já Vai, vai um pouquinho mais pra trás, Paulo Vai, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vai pra trás, você não é homem? É? Senão o cara da Gear 4 Ele não, ele vai ter que ir agora, filho Ele vai ter que ir Ou você vai, você vai morrer Opa, que eu cheguei Ou vai, ou a saudade Ah, mano Nossa, quase o Ever, mano Quase o Ever te mata todo mundo Quase, um já foi, um já foi Mano, meu Deus E aí, Cris Eu sei que é o Ademir Mata esse Mihawk aqui Pelo amor de Deus, mano Meu Deus, quem bateu no do... Beleza, vamos tentar levar aqui Pelo menos um Nossa, mano Ai, fui de B Beleza, levei um Levei o Space É, filhão, agora só Levei o Space Eita, que eu abri a loja aqui Meu Deus Você tá bom? Voltamos a ser nós? Peraí, peraí Mano, só tá a loja do Ever Só que o Loja conta como figurante Porque até agora eu não vi ele fazer nada Não, o Crazy ainda tá aqui, ué É, falta eu Mano, eu odeio essa fruta, mano Merda Eu odeio essa fruta, Ever É, que eu dei Oh, eu também tô conversando o diabo Eu não tô entendendo nada Eu odeio essa fruta, mano Eu não consigo virar um deus Do fundo da minha alma, mano Eu odeio essa fruta, mano Eu também, mano Só pode te matar, não, Ever Nossa, eu odeio essa fruta, mano Mano, é sério Você não para de deixar o invis... Mano, se eu soubesse que você ia ser tão chato Você teria pego a Yuki, mano Eu sou muito chato Eu teria pego a Yuki Você é chato pra caramba Eu vou tentar levar você primeiro, véi E eles famam esse redemoinho, véi Eles famam, mano, né Beleza, mano Mano, eu vou fazer de tudo Meu Deus, que ame chata do caramba Tá, o Lost foi O Lost foi Tá Meu Haki tá indo de bala já, já Então eu vou ter que fazer uma coisinha Tá, meu Haki foi Essa fruta é chata, mano É, foi mal, Ever Eu vou ter que esperar agora meu Haki voltar Pode tentar me puxar Pode fazer o que você quiser Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você pode fazer o que você quiser Você não vai conseguir Eu vou esperar meu Haki Vou esperar meu Haki voltar, mano Só ficou, só ficou eu e o Everton E o pior que tu tá de Mera, mano E no anime a Mera contra a Yami, sabe? É, a Mera perdeu Mano, é que tipo assim A Gomo, eu sempre pego a Gomo, mano Eu falei, não vou pegar a Gomo, mano Aí eu falei, não vou pegar a Gomo E veio um miserável flotando aqui De atacar com a merda da Yami, velho Beleza Tá bem safe ainda E o cara da Gomo morreu É, o... Ele morreu, ele morreu, ele morreu Beleza Mano, você pode me seguir Eu vou voar de novo, mano Sendo focado é fácil Mano, foi eu sozinho que te matei, velho Verdade Eu acho que o único que podia matar mesmo, mano Era o Puck Só que ele é um burrinho É Não sabe usar a Gomo Mano, tira que o Everton também me foco Você tava de Nica, filhão Não, não Mas não tava com os modos mais fortes Beleza O Everton, você pode me puxar quantas vezes quiser Não vai dar certo, mano É, mano É só... Vamos dar tempo então pra esperar aqui É só eu voltar É, vamos dar o tempo Vou esperar É só eu voltar, mano Eu queria te dar uma coisa Só uma coisa Só que não sei se vai ficar Vai ficar um pouco... Valeu aí, Cance, pelo ADM Valeu pelo ADM Vou te abonir Que isso? Ah, não, não, não Não vou usar não Vou usar não, vou usar não Vou usar não, tá aí Nossa, não quero me dar espada Não, não vou usar não Senão vai ficar muita apelação, mano Beleza Eu vou... Meu Deus Eu acho que eu tenho uma mini estratégia Pra ganhar desse cabra Boa sorte É, tem que ter sorte Porque a fruta dele é muito chata, mano A fruta dele é... E insuportavelmente chata, mano Eu adoro a Yami, cara Eu fiquei bem triste Quando eu não consegui usar ela no guerra Nossa, eu odeio a Yami, mano Nossa, ela é muito chata, véi Ela é muito chata Eita, finalmente voltou É a batalha final, então Vamos? Então vamos embora É, vamos, né, véi Que essa fruta do cão, mano Odeio essa fruta Odeio essa fruta A sua também tá bem chatinha, viu Vou te falar a verdade Mano, a fruta é chatinha, véi Beleza Ela é chatinha Eu sabia que você ia fazer isso Ninguém pegou, não, a Drago Não, ninguém pegou, não Eu deixei no baú Beleza Tá pegando fogo aí, Eberto? Ô, tá um pouquinho quente aqui Você acha, não? Não, tá nada Ah, que isso Vou apagar esse fogo seu aqui Tá, tá Tá, pega Olha o cara fazendo a piada agora Beleza E aí, mano Quanto você tá de vida aí, miserável? Ô, mano Quase cheio ainda Pode bater pra vontade É sério? Aham Ah, GG Então tá bom Tá tendo luta, tá tendo luta O que importa? Dessa vez é sem correr, hein Até a morte, hein Tá, demorou Sem correr até a morte, então Certo Tem correr até a morte Nossa, o Têncio aqui A fruta dele me dá um zoom Muito grande Automático Tá E olha que E olha que ele nem usou aquele ataque Que fica rodando Que é jato pra caramba Então, tô comprando Só foi você falar Só foi você Ah, ele usou um que faz eu voar Beleza E aí, Ebers Quanto você tá aí de vida aí E aí, mano Agora desceu um bocadinho Tô com medo do Tô com medo de acabar o meu O meu haki, tá ligado? De novo, mano Que isso, cara Agora você vai fugir de novo Agora você tira e coloca, é, mano Calma Mano, eu vou até tirar o fire aqui da minha fruta Tirei o fire Pronto Cadê você? Essa porrada tá tensa Ah, ele usou Tá pega Porque ele vai ter um cordal grande Não tem problema não Pronto Cadê você? Nossa, ele usou Agora outro ataque Me deixa cego Meu Deus Eu odeio a Yami, mano Eu odeio a Yami, velho Do fundo da minha alma, mano Cadê esse, cara? Eu tô aqui, cara Ah, tá Eita, cega, mano Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, cadê Ah, eu confundi você com o Lodge Ah, tá Mano, eu usei a mera Porque, mano Eu sei muito Ah, mano Eu só tô fazendo voar Que ótimo, mano Até eu tô voando, hein, Webert Acordando com seu poder aí Ela tá provocando a DMC É Eu chamei a fúria do Adam Do Admin, mano Beleza Cadê vocês? Mano, eu tô aqui Numa pancadaria aqui com o Herbert, mano E o medo Tá acabando o meu haki, mano Vai acabar o meu haki de novo, hein, Webert Você acaba o meu haki, mano Na moral Você só vai matar, mano Eu vou parar e vou falar Me mata, velho Meu Deus Eu não aguento mais, mano Se você não me matar primeiro Por quanto você tá de vida aí? Mano, cem Cem? Ah, pega Agora só desceu Meu Deus Nossa, agora eu fiquei cego Beleza Mano, do nada apareceu uma lagartixa na minha tela É o lógico Que é isso? Lagartixa E, Webert, você tá pegando foguinho aí? Ah, eu saí do foguinho, cara Tô de boa Que ódio, mano Que ódio É porque eu não enxergo nada Eu fico totalmente per... Meu Deus Alguém surgiu de dragon aqui, mano Então Esse ataque é expulamável, né, Chris? Eu fico... Da pistola de fogo É Só que não adianta de nada Ele não tira nada de vida Só faz pegar fogo mesmo Beleza Gosta É, aqui, ó Mano Meu haki já tá no 100, velho Já era Vai acabar meu haki Aceitou? É, se acabar meu haki, vai ser... Eu vou fazer o quê? Já... Ah, o Lost morreu Caraca, mano Eu achei que foi tudo, tá ligado? Nossa, mano Eu achei que foi você, mano Bom, ah Meu haki acabou Você já acabou? Caraca, você tem quanto de haki, mano? Mano, eu tava com 2 mil de haki O pior que você já quer acabar Ninguém vai conseguir as tentadorias É, eu vou fazer o quê? Não tem... Porque, ó Vamos declarar empate? É, vamos declarar Não tem como, né? Vai ficar aqui no BBB eterno A gente vai ficar aqui pra sempre Tá com quanto de maestria? Maestria? 100 Ah, tá explicado Porque você tava tomando pouco dano Eu só tô com, tipo, 70 de maestria, tá ligado? Caraca É É isso, mano Bom Depois nós resolvemos essa luta aí, então, Everton Combinado, cara No guerra a gente se vê É, no guerra a gente se vê Melhor, vamos deixar essa luta pro guerra, então Eu vou deixar essa luta pro guerra